Olá a todos, tudo bem com vocês? Espero que sim, meu nome é Erika. Esse é o canal Elo dos Sonhos Tarô. Vamos agora a leitura atemporal para o signo de escorpião. Escorpião que teremos para vocês. Pessoal, leitura geral, várias energias, várias pessoas. Não vai ressoar, não vai bater com todos. Fiquem somente com o que fizer sentido na vida de vocês. Vejam também as leituras dos signos fortes do seu mapa e vejam na playlist do canal as leituras anteriores para o signo de vocês, porque pode ter uma mensagem lá. Se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilhe para que mais pessoas recebam as mensagens. Sigam o canal também no Instagram, Elo dos Sonhos Tarô. E na descrição do vídeo tem o contato do WhatsApp para quem desejar fazer leitura particular. Escorpião, o que temos para vocês? Vamos lá. Desculpem o barulho externo, são as crianças. Não tem como parar. Empenho e dedicação aqui. Vocês se empenhando muito, se dedicando muito a alguma coisa. Um trabalho árduo, né, gente? Porque aqui, tá vendo que ele tá fabricando as moedinhas? É de alguém que faz muito bem alguma coisa. Talvez, para algumas pessoas, fale também de rotina, tá? Tá? Rotina. A colheita, que é o julgamento. Que seria vocês aqui fazendo aquela limpeza, sabe? Você se afastando de pessoas negativas, situações negativas, pessoas negativas. Tudo que não convém mais na vida de vocês, o que não agrega mais, o que bloqueia a vida de vocês também. A justiça. Continuando o julgamento. Essa limpeza, você tá fazendo pra que você consiga fazer sua transformação, sua transmutação. Pra você conseguir seguir um novo caminho. E esse novo caminho é algo que vem pra trazer abundância, colheita na sua vida. E a justiça aqui. Talvez seja algo relacionado à justiça, alguma ação mesmo na justiça. Que isso vem trazer uma abundância pra sua vida. Prosperidade. Mas talvez seja algo aqui, sim, de... É justo agora. É o momento agora de você começar a receber... Sabe quando você planta? E agora é o momento de você colher tudo aquilo que você plantou? Rainha de ouros. Estabilidade. Concretização do profissional financeiro e material. Alguém que tem segurança. Gente, quanta moedinha aqui, hein? Sete de ouros. Olha só, ele tá aqui lustrando a moedinha dele. Cuidando da moedinha dele. Fala do cuidado, né? Da paciência. Cuidado que eu falo é cuidar das coisas, né? Cuidado ao fazer algum trabalho. O cuidado com alguma situação, né? De cuidar, de zelar. Fala da paciência. De saber esperar um momento. Porque o sete de ouro fala da colheita. Esperar pela colheita. E agora é o momento de vocês colherem isso. Aqui vocês se dedicaram muito. Se empenharam muito. E agora é o momento de colher. Ai! Rainha de copas. Vocês aqui, felizes. Bem com vocês mesmos. Fala do amor próprio. Do equilíbrio emocional. Do estar bem. Da felicidade, né gente? Ó. Ai de espadas. Clareza. Iluminação. A sua verdade. Agindo com a sua verdade. Vocês mais racionais. Pensando muito. Antes de falar. Antes de fazer alguma coisa. Oito de paus. Comunicação. Pessoas se comunicando com vocês. Vocês se comunicando. Fala de viagens também. E vitória. E enche. Seis de paus. Vitória com reconhecimento. Viu? Pra alguns aqui. É vitória. É com reconhecimento. Vitória pública, né? Mas é algo que vocês se dedicaram muito. Se empenharam. Tiveram zelo. Cuidado. Sabe? Igual o bebezinho. Você cuida, né? Aí ele vai crescendo, crescendo. Até o momento que ele chega na faculdade. Se forma. Aí vem isso aqui. Essa vitória. Gente, isso é um exemplo, tá? Tô falando que é essa situação. Mas aí você se sente vitorioso. Vitoriosa. Porque é algo que você fez. Que você cuidou. Que você zelou. Então chega o momento da colheita. Este é um exemplo, tá? Oito de copas. Aqui, ó. Vocês deixam alguma coisa. Ele deixou o castelo aqui, ó. E tá seguindo um novo caminho. Vocês seguindo um novo caminho. Um novo. Seguindo uma nova direção. Um novo caminho. Seis de copas. Alguém do passado. Algo do passado. Ou uma saudade. Tá? Por que não aqui saudade também dos filhos pequenos? Gente, é uma leitura geral. Vocês têm que encaixar, tá? São várias situações. Tô falando aqui que de repente pode ser um caso. Tá? Mas de alguém que tenha saudade aqui das crianças pequenas. E pode ser o exemplo que eu dei mesmo. Alguém de... As crianças crescendo e seguindo o seu rumo. Conquistando a sua independência. De repente indo embora, né? De casa pra estudar. Pra morar, sei lá. Pra casar. Gente, é um caso. Tá? E tem que ser dito. Né? Mas vocês vão encaixar aí na história de vocês. Por quê? Aqui tem uma vitória sobre algo. Sobre, né? Sobre. Algo que vocês se empenharam, se dedicaram, cuidaram, sabe? Protegeram. Vocês plantaram com muito amor. E agora é o momento de vocês colherem. Colherem essa vitória. Aqui mostra vocês plenos e plenas. Com seu sucesso. Com a sua felicidade. Aqui vocês tentando ser muito racionais pra lidar com isso tudo. Porque é emocionante. Mas aqui vocês, sim, com saudade de alguma coisa, viu? Com saudade. Porque aqui vem vocês ou alguém seguindo um novo caminho, um novo rumo aqui. Três de espadas. Três de espadas é uma carta de coração ferido, machucado, magoado. Talvez, Ju, gente, eu tava vendo muito essa situação aqui de filho e filha saindo de casa. E isso causando tristeza em vocês, tá? Mas aqui, vocês vitoriosos, vocês colhendo. Mas há alguma situação aqui que ocorre junto, que é de alguém seguindo um novo caminho. E isso vai deixar vocês um pouco tristes, tá? Sete de espadas aqui. Sete de espadas fala de vocês muito racionais, esperando muito o momento certo pra fazer um corte, tá? Pode falar de silêncio, de silenciar, de fazer as coisas em segredo. Ou alguém fazendo algo em segredo. De repente, alguém partindo aqui e deixando vocês magoados, magoadas, porque tá fazendo isso em silêncio, né? Encaixem aí, tá? Escorpião. Vamos ver. A raposa planejando, observar, planejar as alianças, que fala de parcerias. Parcerias nos negócios, hein? Por isso que eu vejo aqui também, ó. Colheito e sucesso nos negócios, ó. Algo que vem pra trazer muita segurança na vida de vocês. Estabilidade, segurança. Escorpião. Poder de manifestação. Gente, muito legal isso. Usa os seus dons espirituais e capacidades naturais para atrair o resultado desejado. Atraiam. Façam a lei da atração, da manifestação. Pra realizar, né? Manifestar aquilo que vocês desejam. Escorpião. Gina divertida. Pegue, leve e se divirta. Hum. Ó. Você não ficará rico de tanto se preocupar. Você pensa sobre o dinheiro com muita intensidade. Adote uma atitude mais leve em relação ao seu futuro financeiro. Deixe a sua ruminação de lado por uma noite e vá jogar mini-golf. Encontrar um lugar em que você possa dançar. Uive pra lua. Vista sua roupa íntima do avesso. Essas atividades são difíceis pra você, mas faça. Faça. E uma surpresa financeira de uma fonte inesperada virá o seu encontro. Enquanto isso, abra mais os olhos para a vida. A Gina diz que se você não abrir as cortinas da escuridão, você vai deixar passar uma oportunidade financeira. Então, aproveite a oportunidade que surgiu no seu caminho. Escorpião. Felicidade e sucesso aqui. Colheita pra vocês, viu? Vitória. Espero que tenha feito sentido. Que faça sentido na vida de vocês. Se inscrevam no canal, curtam o vídeo, compartilhem. Gratidão.